Bom dia meus amores, eu vou aqui de novo, hoje eu vou fazer um delicioso omelete recheado com carne moída, tá bom? Essa receitinha eu comia quando eu era criança, só que era totalmente diferente, não é igual eu vou fazer hoje. E para vocês continuarem recebendo receitinhas como essa que eu vou fazer hoje, se inscreva aqui embaixo no meu canal, toque no sininho para receber notificações e não esqueça de deixar seu joinha aí, tá bom? Para eu continuar trazendo receitas maravilhosas como essa, ok? Agora eu vou passar os ingredientes e dar início a nossa receitinha. Aí aqui eu tenho meio quilo de carne moída, uma cebola pequena picadinha, um dente de alho grande picado, pimenta do reino a gosto, um pedaço de pimentão vermelho, um tomate pequeno, cortado em cubinhos também, picadinho, salsinha, três colheres de salsinha, colorau, uma colher de chá de colorau. Aí aqui eu tenho dois ovos, aliás, seis ovos e como eu não tenho leite, eu vou usar o creme de leite para bater os ovos. Então aqui vamos refogar a nossa carne e aqui eu tenho sal a gosto, né? Como que eu ia esquecendo do sal, comida sem sal, né? Já viu, é um horror, né? Então agora vamos refogar a nossa carne. Aí aqui na panela vamos colocar a carne. E quando sumir todo o vermelhidão da carne, aí nós vamos colocar os temperos. E enquanto a carne vai refogando, de vez em quando vocês vão dando mexidinha, que é para a carne ficar bem soltinha, ok? Aí agora já sumiu o vermelhidão da carne, aí eu vou colocar o colorau. A cebola. O tomate. A pimenta do reino. O alho. Pimentão. O sal. E a salsinha. Aí eu vou refogar aqui bem, por cinco minutinhos. Vamos deixar cozinhar aqui a nossa carne, por cinco minutinhos. Aí depois vamos fazer o omelete. Pronto, já se passou cinco minutos. Aí aqui eu peguei uma colher bem rasa de farinha de trigo. Desmanchei um pouquinho de água e vou mexer aqui dentro, que é para ele não ficar muito solto, para não ficar saindo de dentro do omelete. Quando eu fizer o omelete, então vamos aqui. Aí eu vou mexer bem. Só para não ficar unidinho a carne, tá bom? Pronto, já está pronta a nossa carne. Vamos reservar, olha só, viu? Está ótima, assim. Agora vamos reservar e vou montar, fazer os omeletes agora. Essa receita eu comia quando era criança, gente. Muito boa. Só que era feito diferente. E na minha frigideira eu vou colocar, olha só, não muito cheia, só uma pontinha assim de margarina. E vamos colocar um fio de azeite, que é para não queimar a margarina. Margarina ou manteiga, tá bom? Vocês decidem aí se vocês colocam margarina. Como eu tenho margarina, eu vou usar margarina. Enquanto a nossa margarina vai derreter naquilo, eu vou bater os ovos. Vou bater os ovos com duas colheres de creme de leite. Aí aqui eu tenho dois ovos e vou colocar duas colheres de creme de leite. E vou bater. E vou bater os dois ingredientes. Aí aqui eu vou bater com um garfo, tá bom? Bater bem. Pronto, já bati. Agora vamos colocar aqui na nossa frigideira aqui. Na nossa frigideira. Pronto. Eu vou dar uma espalhadinha assim, que é para não ficar muito só numa parte, né? Não, está espalhando mesmo. Deixa eu dar uma baixada aqui no fogo. Aí aqui deixa só mais um pouquinho. E vamos colocar aqui, olha. Duas colheres de sopa de carne. Para poder rechear o nosso omelete. Aqui. Colocar mais um pouquinho. Pronto. Agora vamos fazer isso. E vamos virando. Deixa eu pegar aqui o garfo aqui. Aí vamos fazendo isso, olha. E mais uma vez, virar. E vamos puxar assim. Fazendo esse veitão aqui. E depois, deixa eu ver se eu consigo virar para o outro lado. Aqui assim. Mais uma vez. Aí pronto. Vira. Já está feito o nosso omelete, tá bom? Olha, eu vou colocar no prato e vou fazer os outros. Então, meus amores, já chegamos mais no final de uma receitinha, né? Olha só, o omelete recheado com carne. Espero que vocês tenham gostado. E vou dividir aqui no meio, para vocês verem como ficou. Olha só, é uma ótima opção para fazer o seu prato no dia a dia, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, do que vocês acharam, tá bom? Então, agora, eu vou mandar um beijinho para algumas pessoas que eu anotei o nome. Aí, aqui eu fiz três, porque aqui em casa são três pessoas, tá bom? Aí, eu fiz três omelete, tá bom? Tá? O que está fazendo é a tendência nos restaurantes agora, omelete recheado, gente. Tá fazendo o maior sucesso. Então, é isso. Agora, eu vou mandar um beijinho aqui para a Luziane Aparecida Tebaldi, Lady Maria, Lady Sena, não, é Célia Maria. Desculpa, Luziane, já erram o teu nome de novo e depois você ia puxar a minha orelha, né? E, Micheline Sakura, Sara Sabate, Daniele Gomes, Dilma Ferreira Leite, Meirinha Vieira, Angela Sarte, Roberto Carlos Oliveira, Carlos André da Silva, Valdelice Rodrigues, Valdelice Gomes, Regine, Regiane Helena Nunes, Início Araújo. E um beijão também para a Regiane do canal Culinária, o Regiane, tá bom? E aqueles que eu não falei o nome, se todos beijados, fiquem com Deus, não esqueçam de dar seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.